Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o noturno e no vídeo hoje estamos aqui de volta com a nossa série de Donkey Kong Country 3. Nós vamos aqui ver se a gente fecha esse mundo hoje nesse vídeo. Então já vamos aqui para a próxima fase que é Fish Food Friends. Que delícia de fase. Essa fase aqui é interessante porque nós temos a companhia desse peixe aqui no qual ele tem que ficar sempre se alimentando. E ele não pode se alimentar daqueles bichos que tem esse espinho aí. Eu não sei, esqueci o nome desse bicho aí. Ele só pode comer esses peixes normais. O verde, né? O vermelho eu não sei. Sinceramente eu não sei. Pois se ele não se alimentar totalmente ele vai ficando de cor diferente. Olha, ele já estava roxo. Ele pode matar a gente, pessoal. Ele fica vermelho e ele mata a gente. Realmente, realmente, é uma missão, missão. É uma fase um pouco tensa. Porque a gente tem que prestar atenção nesse peixe maldito aí, cara. Boa! Vamos pegar o primeiro bônus aqui. Moeda bônus, né? Temos duas para pegar, mais a moeda DK. Aí eu desce, cara! Eita, mano. Já perdi uma banana ali, hein? Boa! Mais dez. Nove, oito. Um, sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E boa! Caramba, mano. Essa fase aqui é muito tenso, pessoal. Vamos concentrar. Vamos concentrar. Vai dar tudo certo. Muita calma, noturno. Não come, cara. Não era para ter comido esse peixe, cara. Esse bicho. É um peixe. Sei lá. Ele pode comer esse. Come, come. Pode. Vermelho também pode. Eu quero a Dixie, cara. Não, não, não. Come não, velho. Eu quero a Dixie, mano. Não, 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 não. Come o peixe, então. Boa. Meu Deus, mano. É muito tenso essa. Quero o checkpoint, então. Por favor. Checkpoint. Come aí. Isso. E já estava ficando vermelho, hein? Caraca, mano. E agora? O que a gente faz? Ando logo, seus bichos. Acho que é o Uru. Isso que chama. Sei lá como chama esses bichos aqui. Desce no turno. Come. Ah, checkpoint. Boa. Boa. Come. Caraca, eu peguei checkpoint, cara. Checkpoint é muito importante. Boa. Estamos indo bem. Ai, que adix. Eu falei o Uru, né, pessoal? Eu nem sei como que esse bicho aqui chama. Se eu falei errado, deu um desconto pra mim. Não, 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 não. Ah, mano. Tudo pela letra N. Boa. Come, 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 come. Então, dei um desconto pro noturno. Porque eu sou um pouco noob. No básico. Mas esse é o meu modo de jogar. De falar coisas erradas. De... Sei lá, cara. Ah, uma moeda urso. Isso tudo por causa de uma moeda urso. Isso, come. Não, 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 não. Come. Come. Preciso de... Do meu amigo Kid. Cara, eu nem sei se eu tô indo pro local certo, velho. Eu acho que eu tô indo pro local errado. Ou não. Ah! Eee, boa. Não, 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 não. Será que é pra cá? Tem que descer? Eita. Vamos descer devagar. Eu acho que eu tô indo pro local certo, cara. Essa fase aqui, ela é tensa. Corre. Come aí, come. Delícia de peixe. Que delícia de peixe. Nham, 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 nham. Ai, gente, noturno, noturno, noturno. Boa. A gente tem que passar aqui rápido, rapidamente. Rapidamente. Acho que tem um bônus aqui, hein. Eu acho que é aqui. E se não for? Eu vou pra cá. É aqui mesmo o bônus. É aqui mesmo o bônus. Caraca, mano. O noturno é muito ninja. Segunda moeda bônus. Essa aqui vai ser fácil. A gente só tem que comer os peixes. Só tem que comer os peixes. Come. Come. Nham, 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 nham. Come que vai dar tudo certo. Nham, 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 nham. Come lá. Delícia de peixe. Isso. Boa. Tá faltando o quê? Faltando pra cá. Come. 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 Boa. Mais um. Yes. Cadê? Boa, noturno. Boa, cara. Tipo, a gente não pode morrer agora, né. A gente só tá com um kid. Ah, já conseguimos. Só que aqui. Ah. Caraca. Pessoal, se não tivesse esse barril aqui, a gente não conseguiria pegar a moeda DK. Porque a gente tem que usar a Dixia aqui, ó. Pra pular lá. Ah. Pra pular ali. Ah, de novo, cara. Que noob. Olha lá. Boa. Yes. Eita. Dá um baú aí. Baú não, barril. Tô jogando muito Minecraft. Pô, pessoal. Cara, conseguimos. Que delícia. Pegamos duas moedas bônus e a moeda DK e passamos com 100% dessa fase. Agora a gente vai enfrentar o boss. Hum, beleza. Essa última fase aqui foi tensa, pessoal. Eu achei ela um pouco complicadinha pela questão do peixe, né. Que tinha que ficar sempre alimentando. Olha. Skirts showdown. Confronto do esguicho. Por quê? Olha só. A gente vai ser o elefantinho aqui, a Ellie. E a gente tem que encher aqui a tromba de água. E a gente tem que ficar pulando aqui, rodeando aqui igual um louco. E acertar os olhos desse bicho doido aqui. Ó. Opa. Boa. Acertei as duas. Ui. Beleza. Aqui tá lento, né, pessoal. Agora tá lento. Mas assim que a gente vai acertando o olho, né, os olhos, ela vai ficar mais rápida. Boa. Acertei tudo. Ó. Já tá um pouco mais rápido. Tá um pouco mais rápido. E a gente não pode cair, né. Se a gente cair, a gente tem que refazer tudo. E esses guichos aqui também derrubar a gente. Então a gente tem que ficar fazendo isso aqui. Ui. Eu ia pular, cara. Ah, não, 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 não. Beleza. Deixa eu reabastecer aqui. Eu acho que é duas voltas que dá essa parada aqui. Olha, tá rápido, mano. Tá rápido. A gente tem que ser rápidos. Nós temos que ser rápidos. Boa. Boa, noturno. Ó, tá mais rápido. Tá mais rápido, cara. Tá mais rápido. Depende só de mim aqui, né. Você é rapidex. Rapidex. Igual você é dex. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, consegui. Vai lá. Sou zoiudo. Vai, zoiudo. Caraca, eu errei. Não, 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 não. Agora ficou o contrário, cara. É mais tenso. O contrário é mais tenso. Não, 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 não. Não, não, não. Caraca, consegui. Consegui ficar. Consegui ficar aqui, cara. Meu Deus, eu sou muito bom. Meu Deus. Olha só, já vencemos. Caraca, foi muito rápido. E ganhamos aqui uma outra parte do esqui. Cara, eu não acreditei, velho. Eu sou muito bom. Muito bom mesmo. Agora, nós já fechamos aqui esse Cotton Top Cove. Olha, já fechamos o quê? Quatro mundos já? Esse aqui foi um. Esse aqui foi outro. Eu acho que foram quatro mundos mesmo. Eu não sei. Não sei. Vamos aqui no Funk, pessoal. Vamos encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo. Beleza. Aqui ele fala aqui que... Ah, vocês encontraram aí a segunda parte do esqui. Beleza. Eles vão... Eu vou fazer um novo barco para vocês aí. Que vai ser o Turbo Ski, pessoal. Um barco aí de última geração. Agora sim. Olha só. É muito rápido, cara. Olha. Muito rápido. Muito bom. Beleza. Então, é isso, pessoal. Nós fechamos aqui esse outro mundo. O vídeo vai ficando por aqui. Em breve a gente volta aí com mais fases, novos mundos aqui no Donkey Kong Country 3. Eu vou salvar aqui o nosso progresso. Beleza. Vamos ver aí quantos por cento já foi. Quanto tempo. Vamos ver. Save. Estamos com quase 50%. Ok. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esqueça do like favorito para ajudar na divulgação do canal. E para quem não for esqueça, se inscreva. Então, até uma próxima. Um abraço. Falou. Pui.